Oi, gurias! No vídeo de hoje, eu vim trazer uma maquiagem bem fácil pra estar fazendo aí no Natal, porque eu sei que tem muita gente que não sabe se maquiar ou que não vai ter tempo de se maquiar e quer passar com uma coisinha mais leve, mais rapidinha, mais prática de fazer. Então, eu vou estar passando aí pra vocês hoje uma maquiagem que todo mundo consegue reproduzir em casa. Então, hoje eu vou usar só produtos nacionais aqui com vocês. A minha pele já tá limpa e já tá hidratada. Eu vou começar aplicando agora, então, este primer aqui da Daisy Peroso. De novo, eu vou deixar o nome passando pra vocês aí na tela. Eu vou passar esse primer só aqui, aonde eu tenho mais poros abertos, que é aqui na região do nariz e um pouquinho aqui na testa. Agora eu vou aplicar um BB Cream, não vou nem usar uma base, vou usar esse BB Cream da Visela, que é muito bom. Vou colocar aqui na minha esponjinha. Então, eu vou estar vindo com os dois corretivos da Visela, na cor 1 e na cor 2, tá? E vou aplicar somente nas minhas olheiras. Com a cor 1, gente, eu vou fazer só um pontinho aqui, ó, pra dar mais uma iluminada mesmo. Com o corretivo aplicado, então, eu vou vir agora com este pozinho aqui da Visela. Usem o pó que vocês tiverem em casa mesmo, tá? É só pra garantir uma durabilidade maior. Garantir que vai ficar tudo no lugar, porque vai tá calor, né, gente? Pra tirar o excesso do pó solto, vou vir com o pó compacto, este daqui também é da Visela. Agora, então, pra devolver as sombras do nosso rosto, né? Porque a base pode deixar tudo meio chapado, tira a cor de tudo. Contorno da Bruna Tavares, este daqui é na cor Brown Sugar. Pra fazer o contorno do nariz, eu vou vir com o mesmo pincel que eu fiz o contorno do rosto. Vou dar uma achatadinha nele, assim, tá? Vou pegar um pouquinho do contorno e vou, ó, passando aqui, ó. Pra tirar o excesso que às vezes fica um pouquinho marcado, eu vim com o mesmo pincel que a gente usou pro pó e vou dando uma esfumadinha. Depois do nosso contorno, eu vou tá usando este iluminador aqui da Bruna Tavares. Este daqui é na cor Pearl. Vou vir aplicando este iluminador somente nas partes do meu rosto que eu quero ressaltar. Então, eu tô aqui no ponto alto das maçãs, no ossinho zigomático, um pouquinho nas têmporas. Fazer tipo um pontinho da exclamação no nariz, ó. Um pouquinho aqui no centro da testa, arco do cupido e um pouquinho no queixo. O iluminador tu vai aplicar na tua preferência, tá, gente? O blush que eu vou usar é este aqui da Dalla. Este blush aqui, gente, eu acho ele muito parecido com o Hot Mama da Debalme, que eu já... que eu usei, acho que foi no primeiro vídeo aqui com vocês. Também é mais rosadinho com os reflexos dourados. E pra nossa pele era isso, então. Agora nós vamos para os olhos. Vou começar preenchendo a sobrancelha com esse triozinho aqui, que eu acho que é do Louis Ansi, eu não me lembro. Faz tempo que eu tenho ele. A sobrancelha é preenchida, então. Agora nós vamos para os olhos. Eu vou usar essa paletinha aqui da Nina. Pra facilitar a nossa vida, eu vou vir com o pincel bem gordão. Vou vir com este tonzinho aqui de marrom. Vocês usem qualquer tono de marrom que vocês tiverem em casa, da preferência vocês. Segurando na pontinha do pincel, eu já vou esfumando este marrom, fazendo movimentos circulares e de vai e vem. Por todo o meu côncavo. E já vai ficando tudo bem esfumadinho. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Mão lá na ponta do pincel. E esfumando. Movimentos circulares e de vai e vem. Com o nosso esfumado feito, então, eu vou vir com essa sombra aqui, tá? Que é uma sombra dourada, mais cintilante, assim. Dá pra vir também com o iluminador ou com qualquer sombra cintilante da preferência de vocês. E como é pra facilitar a nossa vida, com o dedo, eu vou vir soltando essa sombra aqui no cantinho interno e trazendo pro meio. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Agora, gente, eu volto com o pincel que a gente usou pra esfumar o marrom e vou só dando uma esfumadinha nas bordinhas dessa sombra cintilante que a gente aplicou. Pra não ficar nenhuma divisão entre o nosso marrom e essa sombra cintilante. Com o pincel menor, eu vou pegar o tom mais escuro da paleta, tá? Vocês utilizem um tom mais escuro de marrom. Eu vou vir esfumando com vai e vem essa sombra bem na raiz dos cílios. Isso vai dar uma impressão de volume pros nossos cílios naturais. Já vai dar mais um efeito aí na nossa sombra. Com o mesmo marrom que a gente usou primeiro, o marrom mais claro, eu vou vir esfumando por toda a raiz inferior dos nossos cílios. Com o dedinho, eu vou pegar de novo a nossa sombra cintilante e vou vir iluminando um pouquinho mais o cantinho interno. Pra finalizar a parte dos olhos, então, eu vou vir aplicando minha máscara de cílios. E pra finalizar a nossa make, então, eu vou vir com este gloss aqui da Natura, que é um dos meus favoritos. Este aqui é na cor rosa 101. E pronto, gente! Esse é o resultado da nossa make, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos, deixe um like pra mim, compartilhem com as amigas de vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até mais!